Eita Tem nada no caixote não velho Ah não tem nada no caixote não Só o cara, exato Max foi eu pro cadeiro muito alto ali É o rush É o rush Ah tá aqui, ih meu Deus Senhor Opa esse aqui tá bom Já morta em lá Vai Bruno, vai só a luba dele Nossa, acho que ele é pra cima da luta Eita Nossa I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me Eita Eita